O Beirão de Almada Que voou para o sul De levar-lo à parada Sobretudo de ombro azul Nos papas ele é rei O importante é planear Conhecido por El Cain Mas por poder-te-se a voar O diretor Um amigo e um professor Pensei nheiru Que vai cantar Paganiar nheiru Paganiar nheiru Paganiar nheiru Do grande Luís Mundo E das suas produções Paganiar nheiru No grupo de esportivo Paganiar nheiru 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 Paganiar nheiru